Eita pessoal, por alguns dias, mês, teremos aí então uma presa enta no comando aí e que gosta de usar o tal do cartão, né? O tal do cartão que foi tão criticado no governo Bolsonaro, né gente? Nossa, eu olhava pra cara de um petista, olha o cartão! Olha o cartão! Opa, e aí petista, olha o cartão, olha o cartão do Bolsonaro, hein? Não, não, olha o cartão, hein? Aí você, não, mas o cartão foi usado com segurança. Não, o cartão, o cartão, isso aí vai ser, vai ser, como é que é? Vai tirar do não sei o que, do sigilo, hein? O sigilo, o cartão, o sigilo, não sei o que, não sei o que. Agora, estão todos caladinhos, quietinhos, papai. Papai nunca faria isso agora. Ah, todo mundo, né? É isso aí. Vamos ter uma presa e entra aí por algum tempo. Mas o medo maior não é dela, né? O medo maior que o povo tá tendo aí é dele, né? Das alianças, das parcerias. Briga por vaga no STF, PGR e Justiça causa confusão com o bairro. Ai, ai, por que vocês acham que eles estão favorecendo tudo, né? O pai fala, eles obedecem, eles até antecipam aí as coisas que o pai fala. Vão até na frente. Antes dele falar, eles já vão lá brigar porque querem uma vaga, né? Uma vaga que o cara fica quantos anos ali? Quantos anos fica ali sem ter recebido um voto? E quem recebe voto fica quatro anos. Não que eu acho que deveria ficar mais quem recebe voto, né? Mas é isso aí. Então, vamos lá.